No dia em que parti Era só meu Acreditando que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor Para comigo não passou De uma mera ilusão Porque estou sentindo que você Já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou E agora você me desiludiu Me enganou No dia em que eu voltar Você verá quanto sofri E de arrependimento Meu perdão sei que vai pedir Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar